Eu tenho dislexia, que é um problema de aprendizado, e eu tenho grande dificuldade em ler coisas difíceis. Depois que eu descobri a dislexia, e eu descobri que, na verdade, ler me ajudava, né? Eu só precisava encontrar as coisas que eu queria ler. E hoje em dia, tenho lido, tenho uma vasta biblioteca de putarias, né, como eu coloco a senhora. Por isso que eu falei, você pode falar o que você quiser, viu? Mas falando sobre o exemplo, eu acho que isso teve um peso no meu hábito, né, de ler. Porque eu sempre tive dificuldade por outros problemas, mas o meu pai e minha mãe não tinham esse hábito. Então, não foi uma coisa que eu fui influenciada. Eles sabiam que era importante, eles falavam, vai ler, não sei o quê. Mas não era uma coisa que eu via, né? E o exemplo, a gente sabe que é infinito. Inclusive, eu voltei a ler recentemente pelo exemplo do Bruno, porque eu vi ele lendo loucamente. Eu falava, gente, não é possível, eu tenho que dar um jeito nisso e tenho que ler mais. E aí, eu comecei a ler loucamente, mas não as coisas que vocês lêem. Depois a gente fala disso. Vamos chegar lá. Vamos continuar, vamos continuar. Mas sabe uma coisa que precede também o hábito da leitura? Que também é muito fera, cara. Eu tenho que me concentrar pra não falar foda, porque o Bruno é um lorde, né? Mas o que precede esse hábito, que é muito importante, é o hábito de estudar, que eu acho muito transformador, né? Quando você tem o hábito de estudar, obviamente os livros te seduzem. Mas a turma que tá ouvindo a gente aqui, tem gente que se acha, pô, eu sou um lixo, pô, eu não leio. Mas se você tem pelo menos o hábito de estudar como cor na sua vida, já é um bom ponto de partida, né? Porque hoje você tem vários alimentos, é como se fosse combustível, né? O livro é como se fosse uma gasolina, você tem um bom áudio agora, uma experiência em áudio, que é um álcool, vai bem também. Aí você tem um vídeo, que é um diesel. Te dá essa combustão também. Não sei se você, quem tá ouvindo a gente, você ainda tem essa musculatura, ou quem tá vendo a gente ter musculatura no livro, mas tem onde estudar, porque às vezes, num momento você pode cair num livro, às vezes não vai ser de cara, né? Porque tem gente, enfim, tem esse desafio. É, você falando disso, eu já vou botar os meus problemas na mesa. Eu tenho dislexia, que é um problema de aprendizado, e eu tenho grande dificuldade em ler coisas difíceis, né? Porque é um problema que você lê... Como que eu vou explicar no problema da leitura? Uma específica que eu sei, tipo, se eu pedir pra Malu ler um trecho, ela lê tudo e não absorve nada. E eu não absorvo nada. Então, ler pra você é diferente de ler pra mim. Então, esse... Mas eu não sabia, até muito pouco tempo atrás, que eu tinha dislexia. E quando eu descobri a dislexia, foi revelador. A gente descobriu, inicialmente, por um livro, antes de fazer os exames, né? Porque o que eu tava lendo era o Davi Golias, do Malcolm Gladwell. Ele tem uma experiência lá, uma parte, né, que era de uma psicóloga, se eu não me engano, que ela foi palestrar em um local, ela queria falar da importância de contratar pessoas com distúrbios no aprendizado. E ela pensou, poxa, eu tenho que convencer a plateia, que era um monte de empresários disso, né? E ela começou com a pergunta, quem aqui tem um distúrbio, né, pra aprender? E quase todo mundo tinha. Ela, ué? Ela foi ver que o cara que tinha dislexia adotava outros caminhos, né? Às vezes o cara não conseguiu emprego, não sabia escrever ou ler direito, então criava um negócio. O cara que tem dislexia, ele tem dificuldade absurda pra ler, mas ele é ótimo pra ouvir histórias. Exato. E absorver histórias. A Malanda aprende muito bem, assim, em vídeo. Então por isso que eu peguei esse link que você tava falando. Eu sou uma ótima, eu aprendo muito com experiências, com vídeos, com podcasts, né? Com qualquer coisa que vai além da leitura. E isso foi um grande problema pra mim, porque se você vê, aqui, estamos aqui com três, quatro pessoas, das quatro, três são grandes leitores. E quando a gente olha pessoas de sucesso, geralmente elas são grandes leitoras. E aí eu ficava assim, meu Deus do céu, eu nunca serei uma pessoa de sucesso, porque eu não leio, não é? E aí, obviamente, que depois que eu descobri a dislexia, eu falei, não, isso é só um problema, mas ao mesmo tempo eu tenho muitas vantagens. Uma ótima localização, eu sou, eu tenho uma inteligência emocional acima da média. Ela é boa de, tipo, orientação espacial, entendeu? Me deu um quebra-cabeça que eu monto como ninguém, sabe? As coisas eu sei. E aí, enfim. Ela sempre sabe pra onde tá o mar, é quase um pombo-correio. Pra onde tá o mar? Ela vai fazer assim, pra lá. E você olha no Google, ela tá certa mesmo. E o corpo é muito louco, né? Toda vez que um sentido se é inibido, o outro é aguçado, né? O outro é aguçado, exatamente. Sempre tem isso, né, cara? E aí, recentemente, depois que eu descobri a dislexia, eu descobri que, na verdade, ler me ajudava, né? Eu só precisava encontrar as coisas que eu queria ler. Então, enquanto o Bruno lê lá Outliers, lê Balcongledo, ou todas as outras coisas mais complexas, eu leio o que dá pra eu ler, né? Então, histórias, às vezes. E hoje em dia, tenho lido, tenho uma vasta biblioteca de putarias, né? Como eu coloco. Foi isso que eu falei, você pode falar o que você quiser, viu, Caio? Não, é legal a leputaria, né? Deve ser legal a leputaria. É uma delícia, principalmente pra nós mulheres. O primeiro livro inteiro que eu li na minha vida foi o Suave Veneno do Escorpião, Bruna Surfistinha. Porque a Raquel, que é Bruna na vida real, ela estudou na minha escola. É o Doce Veneno do Escorpião. Olha que louco. Estudou numa escola ali, que eu estou ali no Paulista. E na escola a chinela já cantava? Ela ou... Mas ela falava no livro da época da escola. Ela contava algumas coisas, né? Sabe por que eu li esse livro? Por que ele leu, amor? Não, é porque uma vez, né? Pegando uma analogia, não lembro de quem, sob escala do negócio, eu ouvi alguém falando que prostituta não fica rica. E aí, quando saiu o livro da Bruna Surfistinha, eu falei, olha só. Estava errado. Porque aí nós temos uma moça que ela foi, garota de programa, e tá ganhando bastante dinheiro, tá vendo a TV. É um cisne negro. Pois é, daí eu achei curioso. Aí fui pegar pra ler o livro, era um livro bem pequenininho, não tinha nada de mais em termos de conteúdo, mas acabou que, dentro dos assuntos variados de leitura, esse aí entrou na lista também. Mas é engraçado, né? Os meus seguidores... E foi um grande bloqueio, primeiro, pra eu começar a ler isso. Eu falei, eu preciso ler histórias, porque são... Quando eu leio, a minha escrita fica melhor, né? Porque eu, geralmente, eu tenho alguns erros de português bem específicos. Troco o F pelo V, o V pelo F. Enfim, são vários erros, mas quando eu consigo, quando eu leio, fica melhor. Eu aumento o meu vocabulário. E, querendo ou não, existem putarias legais, tá? E putarias boas, bem escritas. A gente subdividiu em outros gêneros. É, eu tenho classificações, porque tem a putaria escutórica, tem a putaria... Isso, que envolve... Putaria histórica. Tipo, remete ao século XVII, tem umas coisas acontecendo. Não, é, eles contam histórias antigas, assim, mas tem a putaria lá. E aí, tem a putaria de assassinato, que envolve a ciência policial. Aí, tinha a putaria também evangélica, que eram livros com... As cenas de sexo não eram narradas, era tipo, ah, e transamos, e foi isso. E aí, transamos, e porra, a parte mais legal. Era mais light, era mais light. Uma coisa legal. E aí